O exame clínico das mamas, ele deve ser feito por um ginecologista, né? Que é um médico geral da mulher no cuidado, ali a partir dos 25 anos, a partir da primeira visita, na verdade, ao ginecologista, pode ser até antes dos 25 anos. Não há nenhuma necessidade dessa mulher ser seguida pelo ultra especialista, que é o mastologista, né? Em caso de dúvida do ginecologista, ele encaminha para o especialista, que é o mastologista. Hoje em dia, a medicina oferece uma ampla gama de tratamentos e que o tratamento do câncer de mama é um tratamento que tem eficácia, tá? A gente consegue curar o câncer de mama na imensa maioria das vezes. Então, vale a pena investir e insistir na busca do diagnóstico precoce.